Olha só Essa banca aqui meninas Que lindo Esses vestidos Aqui tá um sucesso Olha só Tudo viscolinho Pra vocês Olha o preto Tá maravilhoso meninas As meninas estão usando aqui No modelinho Olha só meninas Ela usando Olha que lindo Como fica lindo Tá maravilhoso É até que numeração amiga? Veste até o 44 Veste até o 44 Olha só É viscolinho Maravilhoso Pra vocês Entrega no ônibus amiga Entrega no ônibus A vestir de quantas peças? Quantas peças? Seis peças Seis peças meninas E olha ela aqui também Está com outro modelo Olha só que lindo Vestido aqui a 12 Tá maravilhoso meninas Tá maravilhoso meninas Aqui tá sucesso Na feirinha da madrugada Mostrando pra vocês Os melhores preços O valor é Esse daqui Esse daqui tá 70 E esse daqui tá 60 70 E 60 Esse é 60 Olha só E esse é 70 E esse daqui tá 40 Olha Pantalona 40 reais Aqui tá sucesso Os valores Tá maravilhoso Vou mostrar pra vocês O cartãozinho Chama que é sucesso Estamos aqui na rua X Em frente ao Valtier Tá maravilhoso São duas bancas Essa aí é uma E esse daqui é uma Olha só Tem duas bancas Tem na rua X Que é aqui né E tem outra Essa é doce É dois Instagram Ah sim É dois Instagram Meninas É sucesso viu Chama lá meninas E fala que veio Pelo casal Pechincha Se inscreve no canal E deixa aquele like Pra nos fortalecer Aqui tá sucesso E tem variações De cores pra vocês Tem no branco Tem no vermelho Tá pra vocês Que tão procurando Roupas pro fim de ano Aqui tá sucesso Meninas Olha só Esses vestidos Que lindo Olha só Tá maravilhoso Eu vou mostrar aqui No corpo da moça Olha só Como ela tá linda Olha meninas Veste super bem Olha Que sucesso Tá linda E quantos que é amiga 60 reais O vestidinho dela Tá muito lindo Ele é viscolinho Vescolinho Meninas É esse modelo aqui Fica excelente Você viu que no corpo dela Tá perfeito Esse daqui do meio 60 reais 60 reais Tem variações de cores Pra vocês Olha só Variações de cores Estampas Tá maravilhoso Entrega no ônibus Amiga? Entrega no ônibus Envia nos correios No ônibus No verde Tá sucesso No pink Olha só Meninas Tá maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês O cartãozinho Ixi Vai apanhar Olha a bolsinha da moda Olha só meninas Estamos aqui na rua Cheers Número 248 Enfimente Ao Valtier Tá maravilhoso Meninas Eu vou mostrar mais uma vez Aqui nela Que tá muito bonito Olha só Veste muito bem Tá? Chama que é sucesso Meninas Olha só Atrás As costas é nuas Tá maravilhoso Tá sucesso Muito obrigada Amiga Vem pra cá Meninas Que é sucesso Não se esqueça de falar Que veio pelo casal Peixincha Deixa aquele like Pra nos ajudar E tchau Tchau Meninas Meninas Olha só Essa novidade Que tem pra vocês Olha esse vestido Que vestido lindo Cada um Meninas É 50 reais E as blusinhas É 20 Olha só Que maravilha Tem Tem essa variação Esses modelinhos aqui Tá? Eu vou ter opções De tamanho E cores No branquinho Né amiga Até o 42 Tá um sucesso Então meninas Vocês podem estar vendo Meninas Essa rua Tá muito movimentada hoje Olha só Olha só Olha como é que tá aqui hoje Olha Bom dia gata O tecido O tecido é duna Também A manguinha A manguinha Você pode usar ela assim Amiga Amiga a gente fazia um cartão Vem que é sucesso Vem que é sucesso Vem que é sucesso Isso aí meninas Tchau 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 Vem Vem todo mundo Vem todo mundo